Parando de sol lá, mais um reactzinho. Vamos falar do trio MSN, cara, o trio que destruiu aí a Europa. É Neymar sendo mongoloide, é Suárez sendo estranho e é Més sendo doido. Fez chover, fez muito sucesso, encantou todo mundo que gosta de futebol e vai encantar vocês também. Então vamos logo pro vídeo, deixa o like, se inscreve. Seguir a gente nas redes sociais que é muito importante e é isso, né? Bora direto pro vídeo. Então vambora, rapaziada. 3, 2, 1, pay. Vambora. Messi, Neymar e Suárez. Cara, o que eu fico bolado, os caras tem dinheiro pra cacete e estão comendo um quarteirão. Não é nem um quarteirão, isso aqui é um cheeseburger simples do McDonald's. Cara, esse aí é o momento da comemoração da Champions, comendo um hamburgasso. Pera aí, já anoto, o gordo ali já anota. Dá pro cara pedir seis combos com batata grande e o dobro de bacon. O cara vai o quê? Cheeseburger simples. Isso me dá um pouco de irritação. Cara, o Messi tá com um Big Mac, mano. E os caras tão com um hamburguito, ó. Ah, mas é atleta, tá com um bom título. Pode fazer o que quiser. Cara, o Messi tá com um puta do hambúrguer e os caras tão com um x-burguinho. Olha lá! Isso aqui deve ser uma ação comercial, o Messi jogando com os cegos. Esse vídeo é maneiro, esse vídeo é maneiro. O Messi tá com a camisa por dentro e o Messi fazendo o gol, né? Querendo ser o cosplay de Lúcio Flávio, que jogou com o Botafogo. O que é o quê? Pra dormir em campo. E pra dormir em campo ele precisa o quê? Dar a mascarazinha. Olha lá. Treino da Argentina. Ronaldinho Gaúcho fake. Cumprimento o Messi. O Messi, caralho, o Messi é inacreditável, né, cara? Esse Ronaldinho Gaúcho fake é um dos maiores pirocas do Brasil. Não é a maior piroca. Pode ser também isso aí. Um dos maiores pirocas do Brasil. Tá acontecendo uma correria aqui atrás de invadir no campo. O Ronaldinho invadiu, tem um cara da galocura aqui. Ele pede uma camisa pra esse cara. Eu não sei quem é esse cara, mano. Deve ser um tipo um fásio da vida. E aí o Ronaldinho... O Ronaldinho fake cumprimenta o Messi. Aí já é um pouco meio fetiche. Você parece o início de filme pornô, tá ligado? Que o cara... Filho pornô errado. Filho pornô errado. Propagandinha dançando aqui, né? O... Ai, se eu te pego... Mano, que saudade desses caras jogando, velho. E aí, geral, jogando um fifinha. Comemorou. Entrosamento. Messi. Messi tem cara que não sabe jogar porra nenhuma. Eu sei porque eu também não sei. Olha isso, mano. Era... Pô, eles eram muito fodas, velho. Cara, esse gol do Messi, eu ainda acreditava. Poucas pessoas sabem. Mas quem pediu pro Messi fazer esse gol foi o maior cantor de ópera do mundo. Enzo Ramazotti. Eros Ramazotti. Eros Ram... Foda-se. Ele tá aqui do lado. Aí ele pediu o Messi lá, tá bom. Messi chutando a bola de trás do gol, fazendo o gol, né? Como se fosse um dia normal. Deixando o Iniesta sem graça. Foda-se. Tô mal no cu, rapá. A gente tira mal aqui. Tu... Tu parte fazendo o masquerão. Mesmo que seja brincadeira, eu acho que não é uma coisa muito tergente de se fazer, não. O treininho. Nossa. Pô. Foi na maldade. Porradão, tá? Neymar e o Soares não treinam, não matam só uma parte, cara. Eles brigavam toda hora, velho. Toda hora. Toda hora. Toda hora. Cara, o Barcelona é tão bom que os caras se pisam, se chutam e nada acontece. Quando é no Vasco, por exemplo, o Tales Magno vai na cachoeira, quebra a porra do pé. Entendeu? É... É... Até nisso o time é diferente. É até nessas coisinhas pequenas. Olha lá. Não aconteceu nada. Trava no joelho e nada. Tales Magno. Pum. Na cachoeira, pisou, quebrou o pé. Boa. O Soares tava caído. Neymar pisou nele. Sacanagem. O Soares levantou rapidinho. Bom pra caralho. E... E caralho? Que isso? O meu, o Barcelona é uma grande quinta série. Olha lá. É coisa de mongoloide. Agora de novo, ó. O Soares foi pegar na porra, no carrinho, cara. Que clima, hein? E aí agora jogou no Neymar. Nas costas do Neymar, ó. É no Neymar? É no Neymar, né? Essa qualidade de vida. E aí o Soares vai, ó. Toma. Eu acho que a minha quinta série é a mais madura do que o Barcelona. Olha lá. Chute nas colas. Ah, descançado. Aposto o que quiser quando eles estão indo pro jogo de ônibus. Eles cantam. O motorista pode correr que a quinta série não tem medo de morrer. Meu, tem carne aí. Pulando carniça. Pulando carniça, cara. Mano, que que é isso, velho? Que, pô, que clima, mano. Olha lá. Olha lá. Quinta série purinha. Ué, já fez o TV de geografia? Me empresta aí, mané. Caralho, mano. O Neymar é histórico, mano. Morfaram o Soares e o Messi. Festa. Essa porra, se pegar direitinho, vale um troféu pro Barça, tá? Uma morfa a mais no Soares e no Messi? Olha lá. Neymar e Soares na roda de bobo é sacanagem, né? O elenco inteiro vai a forra, né? Porque deve ser difícil você treinar com o Messi. Quer dizer, deve ser fácil em algum momento, porque... Quando eu pergunto pro Messi o que é o Corredor Polonete, ele pensa que é o Corredor Polonete. Porque ele nunca perdeu nada pra ir no Corredor Polonete. Sabia? É um fato que toda gente sabe. É um gênio, mas... Mas, porra... Olha isso, cara. O Neymar tirou um chiclete e deu na mão do Soares. É isso, cara? Que nojo. Nojo do bem, hein? Eu e o Neymar costumam um chiclete na mão e dá pro Soares. Esse é um dos maiores treinos da história. Foi o treino que chutam a bola do... É só esse. É esse. É esse. É esse. É esse. É esse. Olha o... Cara, o melhor é o Messi, mano. É tipo... Percebe só que não apenas o Soares vai bicar a bola. Bicou a bola. Neymar ficou puto. Mas reparem no Messi sendo um bebelói. Não moveu um músculo até agora. E nada. Inacredita... Olha isso, cara. Repara no Messi. Olha isso. Chegou duro. Que isso? Cara, tem um limite da brincadeira, né? Que eles não tão... Cara, o Soares simula até no... Olha. Que isso? Caralho, moleque. Que porrada. Ué? Pô, perdeu a linha, não? Esse é o tipo que daqui da série é a pessoa falando. Caralho. Caralho, cara. Olha isso. Que bagulho de criança, né, mano? Que bagulho de criança. O Soares deu um cuecão de camisa, né? Um camisão. Isso aí pra quem já... Porra, botar gelo. É porque normalmente é na cueca, né? Botar gelo nas costas dos amigos, na cueca, é um dos maiores prazeres da vida. Porque tu vê, eu só vi como se fosse um ácido sulfúrico. E vem aqui, ó. Ai, ai, ai. Esse é o Neymar recebendo um carro da Audi. Ele passou uma hora tentando ligar o carro. Que era sacaneando pra caralho o Neymar. Ele não sabe, tá ligado? Imagina ser gastado pelo chave, tá ligado? E aí o Neymar tomando um baile do carro. Consegue. Não consegue, né, boi gente? Não consegue, né, boi gente? Cara, ali do lado do Adriano é o Levi Hupp. Olha lá. Parece pra caralho. Parece o Levi Hupp. Pra cima. Isso aí é o que agora? Isso aí é aquela recepção dos títulos, né? Jogaram água no Neymar. O Neymar fala um filho da puta aqui, ó. Ai! E aí, filho da puta. Caio Bush está lá. Como quem não fez nada? Não falou que foi ele. E aí de novo, Neymar dando uma voadora. Caralho, Caio, quem é, mano? É o Adriano? Caralho, estamos dentro do Brasil, mano. Ataque sovético. Moleque, o Neymar perde muito o olhinho, mano. É voadora. É gente no cu. Caralho, mano. Ele não está ligado na força, não. Olha lá. Agora eu tento se levantar no treino. Dá uma esvelhada no saco do Soares. O Soares apalde. Olha que legal. Divertido. Esse famoso conhece o amigo do Pelé. Quem? O Tustão. Pum. E no saco, né? Na saqueta. Maravilha. É isso. Bom, é isso, rapaziada. Cara, gostei demais. O time do MSN vai deixar muita saudade. Já deixou. Talvez eu torço para que eles se reencontrem, né? Falei isso no vídeo. Deixa o like, se inscreve. Ativa o sino. Seguir a gente nas redes sociais é muito importante. O que a gente reage a quê? Dá ideia aí, caralho. E é isso. Até a próxima. Fui!